e aqui temos a peça esse raibu clássico o clube master vocês podem ver todos os detalhes todas as cores em perfeito estado uma peça 100% original como vocês podem ver aqui na parte de dentro clube master a lente desse modelo é de vidro como vocês podem ver mostrando aqui uma comparação as lentes dos outros óculos é poliamida essa como é um modelo clássico a lente de vidro bem como outro modelo clássico wayfair também ó lente de vidro o modelo em perfeito estado qualidade excepcional 100% original com garantia acompanha os dois certificados de autenticidade desse modelo aqui o estojinho preto flanela e a caixinha também ótica original desde 1980 vendendo somente produtos de qualidade e também como vocês podem ver aqui o selinho de 100% de proteção v e g15 e aqui também aqui no cantinho essa marca aqui na lente 100% de originalidade